Boa tarde a todos, meu nome é Rita, eu sou mestrada em História da UAPG, terminei recentemente o mestrado em Ciências Sociais Educadas. Essa apresentação de hoje é um desdobramento da minha dissertação de mestrado na Ciências Sociais Educadas, sobre a orientação da professora Julieta. Então ela está, eu na pesquisa do mestrado, eu me proponho a analisar as questões de desdobramentos de duas obras dos pais. O texto do brasileiro Machado, esboço de uma sinopse de História Regional de 51, e de que forma que isso reflete no livro História do Paraná, da Grafipar, publicado em 69, pela Autívia Pilate Baiana, Cecília Maria Westphalen e Brasil Pinheiro Machado. Então a minha apresentação de hoje, até por conta da temática da ANPU, está girando em torno do contestado, então a gente pensar as questões agrárias no Paraná e de que forma que os intelectuais projetam ideários intervêm nessa construção de memórias sobre as tensões referentes à questão agrária no Estado, no que se refere aos limites. Então a gente vai ver, eu vou trabalhar alguns discursos referentes a dois momentos, a revolta de Porecatu, limite com São Paulo, e a revolta dos poceiros, como que esses intelectuais organizam, produziam memórias e também organizam sentidos sobre essas revoltas naquele momento. Então, começando pelo norte do Paraná, a gente tem a Maripá, a Companhia de Terras do Norte do Paraná, colonizadora Rio Paraná, que parte a terra em pequenas propriedades para desenvolvimento da cultura cafeira. Segundo os autores, a Maripá dava assistência ao colono, naquela região do norte do Paraná. Então, inicialmente, devido às tensões da especulação referente aos negócios de terra, os migrantes vão ocupando as terras, antigas terras devolutas, então a gente tem novamente a questão das terras devolutas, assim como a gente tem o contestado. Os indivíduos que tomavam posse da terra eram denominados poceiros, configurando a prática de intrusagem como ocupação ilegal das terras de antigas concessões ou de particulares ausentes. Então, essa prática está presente tanto na ocupação do norte quanto na ocupação do sudoeste. Então, a gente percebe o tempo todo um conflito em relação a esses autores, no que se refere à função objetiva do estado do Paraná, nas tomadas de posição política nesses dois conflitos, agora em relação ao norte, nesse processo de assegurar a propriedade privada. Então, aqueles que tentassem burlar o sistema de seguridade, eram denominados grileiros, para vocês entenderem como esse discurso está presente nessas obras. Então, na palavra dos autores, só retomando, eu me detenho no tópico referente às questões agrárias, é um tópico que faz parte do livro História do Paraná, Problemas Agrários do Paraná Moderno, e esse tópico vai tentar, de alguma forma, pensar essas tensões daquele período. Então, na fala dos autores, a prática organizada da grilagem, por espertos aventureiros hábeis no apostamento de terras alheias, com base em falsos títulos de propriedade, perturbou grandemente também no Paraná os negócios de terra. A efetiva ocupação e reconhecimento dos direitos dos legítimos proprietários, ainda que nos posseiros. Então, essa tensão entre a legalidade, a tensão da posse da terra, e também a questão política, como que o governo do Estado intervém nessas revoltas. Então, a Revolta dos Lavradores de Curacatu, ela acontece nos anos 50, o Estado decide anular a concessão de terras de Alves e Almeida, visando trutos e colônias nacionais, dando a eles título de domínio pleno, devido às notícias, a região atrai diversos caboclos, que ali se fixam, inclusive em terras particulares. Então, aí a gente vê uma região estratégica, porque é uma região de fronteira, para que atufica as margens do Rio Paraná-Panema, que faz divisão com o território de São Paulo. Então, a gente vê essas hostilidades ainda, em relação às tensões entre fronteiras, e ocupação dessas fronteiras, ainda nos anos 50. Então, no desenrolar do conflito, alguns caboclos decidiram negociar com o governo, que indenizou as befeitorias realizadas por eles na terra, outros só se retirariam, caso o governo desse garantir que eles se estabeleceriam em outro lugar, e outros caboclos decidiram se embrenhar no meio da mata, e não desocupar a região. Então, aí a gente vê a representação dos autores em relação à revolta, na palavra dos autores. Os lavradores sublevados estavam bem armados, e municiados pelos orientadores comunistas do movimento. No primeiro encontro, morrem quatro lavradores, enquanto que a polícia apresenta seis baixas. Então, a gente percebe que toda a construção desse livro, como é um livro de 69, a gente está pós o AI-5, toda essa interdição no discurso, que a Orlandi fala muito bem na análise do discurso, como que isso está presente, os não ditos estão presentes nesse discurso, e de que forma que a gente vai percebendo as tomadas de posição desses autores em relação aos conflitos, tentando salvaguardar o direito da propriedade nesse sentido. Aí a gente vai vendo que o tempo todo eles vão entrando em contradição, então eles reconhecem que há um mal-estar em relação à ação do Estado, que o Estado não garante o acesso à terra aos cabobos, que há uma ausência de... uma política adequada em relação ao acesso à terra para os cabobos, mas, no entanto, eles sempre estão colocando esses aspectos negativos para o período, que é o envolvimento das ligas camponesas nesses dois movimentos, tanto na Revolta de Poracatu, quanto na Revolta dos Poceiros, de 57. Então, mais uma... para ilustrar mais ou menos, mais uma vez, a frase, as próprias palavras dos autores, como que isso aparece, a análise dos movimentos. Os colandos de Poracatu, a quem, como aqueles de Jaguapitã, o governo do Estado, prometeram novos lotes, casa e transporte, e que nada receberam de concreto. E ainda se viam na iminência de perder o trabalho da derrubada da mata, do preparo da terra, da roça, ranchos e plantações de café. Foram facilmente trabalhados por elementos do Partido Comunista do Brasil, que desenvolviam o programa das ligas camponesas. Cabobos insatisfeitos, temendo perder suas posses e lavouras, ante a ameaça de despejo, aventureiros e negocistas, intrometidos na questão, proprietários ávidos em resolvê-las a seu favor. Políticos interessados em terras ou em votos, agitadores comunistas, todos contribuíram para criar o clima propício à subelevação daqueles desesperançados da ação imparcial do governo do Estado. Então, a gente vai vendo o tempo todo que eles reconhecem que a ação do Estado, ela deixa a mercer o caboclo, em relação às befeitorias que os caboclos tinham feito na terra e na regularização, na indenização das terras. No entanto, a gente vai vendo que eles não envolvem, durante todo o texto do livro, eles não envolvem os políticos daquele período. Então, não é mencionado os governadores, eles sempre tomam esse cuidado de não... A relação que até a gente viu nas palavras da Daiane em relação à Westfalen, dessa tensão em relação ao político, o tempo todo essa interdição aparece em relação à política. Então, esse conflito da Revolta de Pura Catuela acontece durante o governo do Moisés do Pion. No entanto, ele ultrapassa o governo do Moisés do Pion e entra no governo do Bento Munhoz da Rocha Neto, recém-empossado, ao qual eles tentam ressaltar uma dinâmica conciliadora. Então, eles o tempo todo reforçam essa imagem do Bento Munhoz como conciliador dessas tensões em relação ao conflito agrário no Norte. Então, a ameaça da revolta generalizada nos meios rurais do Norte do Paraná levou o novo governo do Estado, em junho de 1951, a enviar novos contingentes armados para a região de Pura Catu. Cerca de 300 a 400 sertanejos armados encontravam-se nessa ocasião emboscados nas matas e picadões, de onde saiam apenas para incendiar, roubar e mesmo matar a pretexto de defender seus direitos à fé. Então, sempre tentando reforçar esse projeto, essa perspectiva mais violenta do movimento e tentando sempre colocar em ênfase os elementos do Partido Comunista, como que eles estavam disseminados naquele movimento. Então, em 1951, o conflito foi solucionado pelo Rocha Neto, porque ele se aproveita da Constituição de 1946, na qual previa, na garantia de direitos e garantias individuais, de que, em caso de questões de guerra ou conflito, determinadas terras poderiam se tornar bem públicas. Então, ele declara as terras de 1951, essas terras de Ipore Catu, como utilidade pública, solucionando o conflito. Então, agora a gente vai entender um pouquinho o deslocamento do sudoeste, que é um... o sudoeste, sobretudo, é uma perspectiva mais analisada, a gente tem bastante pesquisa em relação a isso, vou falar um pouquinho mais breve para tentar sintetizar. Então, no sudoeste, a gente tem a atuação da CITLA, Companhia Imobiliária Pedelândia Industrial e Territorial. O movimento é mais recente, na criação do território do Iguaçu, em 1940, colonização orientada à área de fronteira com a Argentina, da colônia agrícola General Osório, a Cândido, com comitante ao desenvolvimento agroindustrial. Então, a gente vê espólios em questão, aí a gente vê um espólio em relação à região do sudoeste, porque em 1945, o José Rupi ganha uma causa que ele tinha feito lá em 1927 contra a Brasil Highway Company, só que como a Brasil Highway Company, essa rescisão contratual, essas terras retornaram nas mãos do Estado, essa região do sudoeste, e então a sua dívida estava com o poder público federal. Então, o Rupi tem esse direito nessa região, esse ali é o Mário Fontana, amigo próximo do Moisés Lupion, criando a CITLA. Mais tarde, o Fontana, que era amigo próximo do Lupion, compra os direitos do Rupi, numa operação declarada ilegal, adquiriu as levas missões e shopping do governo federal, por um preço irrisório, e nessa historiografia mais recente aponta como essas terras tinham potencial hidrelétrico, potencial madeireiro. O governo federal, através da intermediação do Moisés Lupion, favorece a transação nesse processo de adquirir essas terras. Então, a gente vai vendo algumas tensões entre governo federal e estadual. Então, em 1956, o Moisés Lupion, sob pressão, cede parte das terras A, comercial, agrícola, Paraná e a Carana Limitada. E essas duas empresas já começam a pressionar os caboclos para que esses assinem confissão de dívida das terras. E a gente vai ter alguns conflitos armados, que ficou conhecida como a Revolta dos Coceiros. Então, Baliana, Pinheiro Machado e Vestalem argumentam que a política nos anos 40, anos 40 a gente pensando na Constituição da Cítula, anterior à Constituição da Cítula, aparenta o momento da organização da colônia, foi acomodada e essa colônia tinha mais de 200 mil pessoas morando, 20 mil pessoas morando ali. Então, era uma colônia já bem mais antiga do que a entrada da Cítula na região. Mas eles só mencionam que a política de 40 a 42 foi acomodada quanto à legalização das terras desses colonos da Cítula, procurando não envolver os nomes dos políticos. Dos anos 40, a gente tem a presença do Manuel Ribas enquanto governador. Então, a gente tem eles não tentando citar o nome. Então, é só para a gente entender um pouquinho como que eles mencionam essa tensão entre a Cítula e os caboclos. Muitos desses colonos haviam entrado entre 40 e 42, portanto, muito anterior à entrada da Cítula na região. Haviam requerido suas terras, mas nunca haviam conseguido despacho, dadas as complicações de terra e a demora da burocracia estadual, desinteressada algumas vezes em dar solução a tais problemas. Então, é o tempo todo tentando isentar a dinâmica do qual, naquele momento, o Manuel Ribas era interventor. E nos anos 50, durante o livro, quando eles vão trabalhar o Manuel, eles sempre vão elogiar por conta desse retorno das terras devolutas para a mão do Estado. Nos anos 50, os problemas na região do Sudoeste se agravam, por conta dessa tensão da Companhia Cucarana e a Agricola Paranaense pressionando os colonos. As famílias de Citiães são atupeadas, tiveram seus vítios incendiados, e alguns foram mortos nesse conflito. Então, a Revolta dos Boceiros, em 57, culmina em conflitos armados em Prato Branco e Francisco Beltrão. E aí a gente percebe a própria insegurança e instabilidade dos historiadores em trabalhar com aqueles conflitos, aquele movimento que estava acontecendo com o comitante à escrita do livro. Então, muitas vezes eles utilizam o verbo no presente, e a gente percebe que há uma certa tensão na própria fala deles. Só para a gente finalizar. Então, eles falam. A situação é de segurança em todo o Sudoeste. O tiroteio é constante. Centenas de colonos refugiam-se nas matas ribeirinhas do Capanema. Ante a ameaça geral, centenas de brasileiros da área de Santo Antônio refugiam-se em território argentino. Esta busca de proteção no exterior tornou conhecida a rebelião dos poceiros do Sudoeste. Tais notícias tiveram repercussão em todo o país, sobretudo no Paraná, onde as autoridades estaduais são acusadas de comprometidas com as companhias. Então, em nenhum momento eles mencionam, não dão nome aos dois, aos políticos daquele momento que se envolveram. E o tempo todo eles tentam diminuir as proporções em relação à prática do Estado. Na continuidade do pensamento, no livro, a Westphalen toma a continuidade do livro, nesse ponto após analisar os conflitos agrários no Norte e no Sudoeste, e ela desloca o foco do leitor para o desenvolvimento da industrialização, não de uma forma despretensiosa, para argumentar que a industrialização estava incipiente nos anos 60, reconduzia essa ideia do desenvolvimento capitalista. a gente percebe, devido ao tempo a gente não pode se apropunar, mas as tensões entre os conceitos que a gente pode pensar, do espaço de experiência e do horizonte de expectativa do Pousa, para entender no discurso deles como que eles trabalham esse movimento da história, do bom pensar numa história do tempo presente, nos anos 50, com o comitante à escrita do livro. Agradeço a oportunidade, muito obrigada. Aplausos Aplausos Aplausos